Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes, eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje, dando sequência aos nossos estudos, estaremos falando sobre a passagem contida no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos números 25 e 26. E os versículos falam o seguinte. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes, Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como então subsistirá seu reino? Na semana passada, nós estudamos aqueles versículos onde os fariseus falaram que Jesus fazia os milagres, as curas, expulsava inclusive os próprios demônios em nome de Satanás. E aí, hoje, nós estamos vendo aqui Jesus falando que todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Toda cidade ou toda casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Ele fala assim, se Satanás, que é o que dizem que ele fazia em nome dele, expulsa Satanás, porque se o demônio expulsa o demônio, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? O Cristo questionando os próprios fariseus, os doutores da lei da época, quanto à veracidade, quanto à lógica do que eles estavam dizendo. Porque ele usou uma lógica muito interessante. se Jesus realmente fazia tudo em nome do príncipe dos demônios, que era Satanás, como ele estava expulsando as pessoas do próprio reino de Satanás, que seriam, no caso, os obsessores? Se ele faz em nome dos obsessores, como ele expulsa os próprios obsessores? Tem alguma coisa errada nisso. A lógica diz que não está certo. Então, Jesus usa os argumentos corretos para demonstrar ao povo que ele não estava muito preocupado com os fariseus. Ele estava preocupado com o povo, porque a técnica, a estratégia dos fariseus na época era desconstruir a imagem do Cristo. Chegou um ponto onde não havia mais como dizer que era mentira os milagres, as curas, os feitos de Cristo. Não tinha como, porque o povo era testemunho ocular. E aí eles mudaram a tática. Ao invés de dizer que é mentira, porque não tem mais como dizer, vamos dizer que é feito em nome do demônio. Porque aí o indivíduo ficava assim, eu vou ser curado em nome do demônio, eu vou perder a pureza religiosa. Eu vou perder o reino de Deus. Eu vou perder o contato com Deus. E aí começaram, de alguma forma, alguns a se afastar do Cristo por causa disso. Esse era o objetivo. Então, a gente tem que olhar com bastante cautela todas as passagens, entender qual era o objetivo de cada uma das passagens, porque tudo tem um porquê. Tudo tem um... No discurso do Cristo, nas palavras do Cristo, tudo tem um motivo. E aí, nessa, a gente começa a observar o porquê. Vamos lá, as palavras-chave de hoje. Reino. O que é reino? Basicamente, é um governo régio, um governo de rei. Também o território e as pessoas governadas por esse reino. Ou menos, frequentemente, por um monarca ou rainha. Não raro isso. O reinado era hereditário. A gente sabe que na maioria dos lugares, os reinados eram hereditários. O governante soberano, talvez, tivesse outros tipos, títulos tais como faraó, césar. Em cada lugar, se usava um título. Imperador. Em cada lugar, se usava um título para esses reinados. Então, em sentido mais amplo, bíblicamente, o termo reino pode referir-se a alguns aspectos específicos de um governo régio. Pode referir-se também ao domínio ou à área geográfica sobre a qual se exerce a soberania. O domínio real abrangia, assim, não só a capital, mas o inteiro domínio, abarcando qualquer reino subordinado ou tributário. A gente vê isso em 1 Reis, capítulo 4, versículo 21, e Esther, capítulo 3, versículos 6 e 8. O reino também pode referir-se, de forma geral, a qualquer ou a todos os governos humanos, quer sejam realmente dirigidos por um rei, quer não. Hoje, por exemplo, os países, os presidentes que exercem um poder sobre o povo, então, a gente vai observando isso. Pode significar realeza, ou cargo, ou posição regia do rei, conforme a gente vê em Lucas, no capítulo 17, versículo 21, com sua dignidade, seu poder e sua autoridade acompanhantes, como a gente vê na 1 Carta dos Coríntios, capítulo 11, versículo 10, no capítulo 14, versículo 2, e em Lucas, no capítulo 19, versículo 12, e no versículo 15 também. E a gente vai observando essas coisas espalhadas pelo Evangelho. Os filhos do reino podem ser mencionados como a descendência do reino. A gente vê muito no Velho Testamento os descendentes de Davi, descendentes do reinado de Davi. A gente vê isso lá no 2 Reis, capítulo 11, versículo 1. Então, o reinado para o judeu tinha esse significado. Era aquele lugar que estava sob o domínio de um governante. Então, esse era o reinado lá para eles. Outra palavra-chave que nós estamos encontrando nesses versículos é Satanás. Satanás é opositor, traduzindo, aquele que opõe resistência. Então, vamos entendendo aí o que era Satanás. A gente começa a observar que Satanás não é um indivíduo. É todo opositor, todo aquele indivíduo que opõe resistência. A quem? Ao reino de Deus, que opõe resistência às leis divinas, que opõe resistência ao Velho Testamento, que opõe resistência ao Evangelho. Esses são os considerados Satanás. E não o indivíduo príncipe, aquele que caiu do céu como Lúcio. Nada disso. Tem esse sentido. Em muitos lugares das escrituras hebraicas, a palavra Satanás ocorre sem o artigo definido. Usada assim, ela se aplica na primeira ocorrência ao anjo que ficou de pé na estrada para se opor ou resistir a Balaão, quando este partiu com o objetivo de amaldiçoar os israelitas. Então, a gente observa só. Olha só. Satã estava se opondo ao Balaão que queria amaldiçoar os israelitas. Então, a gente fala assim, ué, mas Satã não é o mal? Como é que ele está se opondo ao mal que seria feito aos israelitas? A gente vê isso em números, capítulo 22, versículo 22 e versículo 32. Em outros casos, refere-se à pessoa como opositores de outros homens. Primeiro Salmo, capítulo 29, versículo 4. Segundo, capítulo 19, versículo 21 e 22. Primeiro Reis, capítulo 5, versículo 4. Capítulo 11, versículo 14. Versículo 23 e versículo 25. Mas é usado com o artigo definido para se referir a Satanás, o diabo, principalmente adversário de Deus, conforme a gente vê em Jó, capítulo 1, versículo 6, no capítulo 2, versículo 1 a 7 e em Zacarias, capítulo 3, versículo 1 a 2. Nas escrituras gregas, a palavra Satanás aplica-se a Satanás, o diabo, em quase todas as ocorrências e usualmente vem acompanhada pelo artigo definido Rô. A gente observa que, conforme o andar da coisa, vai se mudando o sentido. Ou seja, Satanás era usado, foi um indivíduo que apareceu para resistir a Balaão, para impedi-lo de almoço de suar os israelitas. E aí depois passou a ser o príncipe das trevas. Então, as pessoas vão mudando aí a maneira de entender, né? As escrituras indicam que a criatura conhecida como Satanás nem sempre teve esse nome. É uma coisa que a gente vai observando, estudando o Velho Testamento. Antes, este nome descritivo foi lhe dado por ele ter adotado um proceder de oposição e resistência a Deus. O que eu falei, Satanás é opositor, aquele que coloca resistência. Não se fornece o nome que ele tinha antes disso. Deus é o único Criador e perfeita é a sua atuação sem justiça ou gravando, conforme está em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. Portanto, aquele que se tornou Satanás, quando foi criado, era uma criatura simples e ignorante. Então, qualquer homem que se coloca como adversário de Deus, opositor a Deus, esse homem será chamado de Satanás, o opositor. Aquele que coloca resistência à implantação do reino de Deus. A gente olha para os nossos irmãos obsessores, eles poderiam ser usados na linguagem israelita de Satanás, porque são opositores ao Cristo, opositores, muitas vezes, às verdades do Evangelho, opositores às leis divinas, porque fazem as coisas fora das leis. Então, seria nesse sentido, e não o indivíduo. Assim, de um começo simples e ignorante, essa pessoa espiritual, esse espírito, desviou-se para o pecado e a degradação. Só o indivíduo que, pelo livre-arbítrio, escolhe as coisas erradas. O processo que restou nisso é descrito por Tiago, que escreve o seguinte. Cada um é provado por ser provocado e engodado pelo seu próprio desejo. Então, o desejo, tendo se tornado fértil, dá à luz o pecado. O pecado, por sua vez, tendo sido consumado, produz a morte. Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. Então, é o seguinte. Todos nós somos provados, somos provocados pelos nossos próprios desejos. A gente sempre falou, o obsessor não te obriga a nada. Ele estimula a você fazer aquilo que você gosta, que está lá dentro. Então, quando a gente comete adultério, não é porque o obsessor nos obrigou, porque ele estimulou aquilo que está dentro da gente. Quando a gente usa a maledicência, não é porque o obsessor nos obrigou a ser maledicente. Ele sempre estimulou uma coisa que a gente gosta, falar mal dos outros. A violência é a mesma coisa. E todos os outros aspectos dos vícios morais, nós temos dentro de nós e eles simplesmente estimulam a gente a fazer uso disso. Somente. Vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje nós estamos falando sobre a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 25 e 26. E diz o seguinte. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás está dividido contra si mesmo, como então subsistirá o seu reino? Jesus procurou mostrar quão absurda era a teoria dos fariseus. Talvez possa haver dissensões entre cidades ou nações ou mesmo no seio de uma organização qualquer como uma igreja, um centro espírita sem que isso provoque destruição. Todavia, a queda é fatal quando essa divisão se dá entre os líderes mais poderosos de uma nação, cidade ou religião. Não há que duvidar que Jesus dava mais crédito à astúcia de Satanás do opositor do que aos homens que erigem nações, cidades, templos, que constroem. Então, vamos olhando aí Jesus falando que se a liderança do movimento espírita começar a brigar entre si, a doutrina espírita vai por água abaixo. É muito mais fácil do que indivíduos particularmente não se entenderem. Os líderes têm um peso maior. Então, a gente tem que ter sempre muito cuidado com isso. Os judeus ensinavam que Satanás é tão poderoso e tão astuto que não seria possível que ele tolerasse divisões dentro do seu reino como, por exemplo, a autoridade que Jesus tinha de expelir demônios, os obsessores que seriam os principais instrumentos satanais do controle dos homens. O judeu ensinava isso. E aí, como Jesus, em nome do próprio Satanás estava lutando contra o próprio Satanás? A expulsão de Satanás por Satanás como eles estavam alegando seria, ipso facto, o enfraquecimento do próprio Satanás e de seus objetivos contra a Terra. Porque qual era a ideia? Que o objetivo de Satanás era se opor a Deus, se opor ao crescimento de Deus, se opor ao bem-estar do homem. E se o Jesus, em nome do Satanás, estava lutando contra isso, tem alguma coisa que não está batendo e que não está dentro de uma lógica de entendimento. E é isso que Jesus usou com toda a sua sabedoria, mostrou a questão da lógica. Reino dividido tende a subsistir. O que ele disse foi isso. E acrescenta-se a isso que essa ideia não era uma novidade para os judeus desse reino dividido contra si mesmo. Porque a própria literatura judaica contém citações e ideias semelhantes que cidades e nações divididas contra si mesmos serão fatalmente destruídas. Eles aplicavam esse princípio até mesmo a uma família. Segundo se vê nesta citação. Em cada casa onde houver divisão, finalmente haverá desolação. Olha só. O próprio judeu tinha entendimento disso. Mas, para atacar o Cristo, eles passaram por cima das próprias citações deles. Dereck Etch, capítulo 5, a gente encontra essa citação. Mas você vê que eles estavam tão cegos, tinham um objetivo tão claro de desacreditar, de desconstruir a imagem do Cristo, que eles começaram a usar de todos os recursos. Mesmo recursos que eles mesmos sabiam que não eram real. Argumentações que eles sabiam que não eram real. E aí, quando se deparavam com Jesus, com toda a sua capacidade de diálogo, de expressão, Jesus derrubava argumentações dele com muita facilidade. E aí ele fala, né? Se Satanás espelhe Satanás. Seria uma coisa muito esquisita. Alguns intérpretes esclarecem dizendo, se um Satanás espelhe a outro Satanás, mas o grego parece ser contrário a essa interpretação. Outros alegam que o artigo aparece antes de cada ocorrência da palavra. Palavra Satanás. Ou seja, se o Satanás, o que indica a identificação de cada ocorrência da palavra com o mesmo personagem. E aí são as interpretações. Um diz, se um Satanás, se um opositor espelhe a outro opositor, parece que o grego não dá muito a entender isso. Mas a lógica diz isso. Porque quando bota assim, aí tem alguns que botam um artigo, daí bota assim ou Satanás. Aí parece que Satanás é uma entidade única. Mas também isso não condiz com a verdade. Se Satanás fosse uma personagem, poderíamos aceitar. Mas se referindo ao opositor, conforme o significado da palavra, fica inaceitável. Porque Satanás, ele não é um personagem. Assim, que a gente fala assim, Jesus. Jesus é o único. O Cristo é o único. Se um Cristo, se a gente tivesse no Evangelho, se um Cristo lutasse contra o outro Cristo, teriam dois Cristos. Então, o que ele diz é assim, se um Satanás for opositor de outros Satanás. A gente entende que eles estão, nós estamos falando dos Espíritos obsessores, dos Espíritos trevosos. Aqueles que, de alguma forma, tentam impedir a implantação do reino dos céus na Terra. Que ainda tem ódio no coração, ainda buscam vinganças. Porque os que são atacados pelos obsessores não são inocentes. São vítimas dos seus próprios erros. Cometeram erros graves e aí esses Espíritos vêm cobrar. A gente tem que começar a desmistificar cada vez mais isso para que fique mais fácil. Ninguém é aqui vítima de qualquer coisa. Somos, sim, cobrados pelos nossos próprios erros. Pode-se ver facilmente que esse poder, caso se voltasse contra si mesmo, em pouco criaria não somente a confusão e a desordem, mas também a própria destruição. Se nós imaginarmos que o poder das trevas lutasse contra as trevas, perderia totalmente a sua própria força. Se inevitável evitar a desolação de seu reino. Se, vamos botar assim, o reino das trevas, como eles diziam, Satanás, o reino da oposição, lutasse contra si mesmo e entra em desolação. Ia perder a guerra. Os obsessores podem ser iníquos e, de fato, são. Mas não são tolos, gente. Nações podem cometer loucuras, como também cidades, tempos, famílias e indivíduos. Mas, dificilmente, poderíamos imaginar que um ser de tão grande inteligência quanto Satanás viesse a cometer esse suicídio. Se Satanás fosse uma individualidade, ele estaria cometendo suicídio, porque ele estaria perdendo o próprio poder, que ele estaria lutando contra si mesmo. Então, a gente olha o Cristo desconstruindo a lógica deles. Se Jesus fosse aliado das trevas, teria o cuidado de fazer chegar as trevas ao máximo número possível de homens. E a gente olha o Evangelho de Jesus e a gente vê isso ao contrário. A gente vê que Jesus levou a luz ao coração dos homens. levou a esperança ao coração dos homens. Levou o reino de Deus aos homens. Ele não implantou as trevas. Ao, por exemplo, expulsar os ditos naquela época os demônios, ele estava aliviando os corações. Ao curar as enfermidades, ele estava aliviando os corações. Muito pelo contrário. Ele não estava agindo para destruir o homem, mas para ajudá-lo. Jesus fez exatamente o contrário. Jesus não somente se opôs às trevas por meio de seus milagres, de suas curas, de tantas coisas, com os quais libertava os homens do poder, aquele poder maligno da obsessão, que lhe causava tantos males físicos, mas também em seus ensinos, procurou livrar os homens do poder espiritual e moral de Satanás, dos opositores, dos obsessores, conforme o termo que eram se usar. Então, Jesus usou de toda sua capacidade para a felicidade do homem, para que o homem encontre o caminho e consiga integrar o reino dos céus, trazer o reino dos céus para dentro do seu coração. Muito diferente do que os judeus tiveram a astúcia de tentar fazer na época. A pregação de Jesus sempre glorificou a Deus Pai. Sempre. E ele sempre ensinou as doutrinas expostas por inspiração profética e as outras doutrinas por ele mesmo trazidas na sua posição de messias que estabeleceria o reino dos céus. Essa é a leitura que se faz do evangelho. Aquele que glorifica a Deus. Aquele que ensinou sempre as doutrinas que estavam no Velho Testamento as corretas, corrigindo as que estavam erradas. Aquele que apresentou novas doutrinas, novos ensinamentos para mostrar ao homem como se estabeleceria o reino dos céus. Sob todos os pontos de vista o seu reino se opunha ao reino da maldade. Sob todos os pontos. Então esse esses dois versículos caem por terra. Os versículos anteriores onde acusam o Cristo de agir em nome de Satanás caem por terra. É só fazer a leitura do próprio evangelho. O evangelho é um hino de amor de alguém que nasceu, viveu sob a lei divina em todos os seus aspectos, pregou a lei divina em todos os seus aspectos e chegou ao sacrifício máximo para provar que a vida continua. Esse é Jesus. Esse fato, o reino do mal, esse fato ilustra pelo menos duas coisas. O reconhecimento do grande poder de Jesus, a validade de seus milagres, se não mesmo a verdadeira fonte de sua autoridade. Porque estava claro isso. Segundo, entre os judeus havia a doutrina de um reino do mal, isto é, a crença em poderes maus sob forma organizada onde Satanás aparece como elevado poder, dotado de poder e controle sobre uma espécie de reino que incluía os demônios, os espíritos obsessores. Parece que neste texto Jesus concorda com essa ideia, porque a sua resposta não nega a existência desse reino. Jesus não está dizendo que não existam as trevas. Ele não está dizendo que não existam obsessores. Muito pelo contrário, ele diz que existe sim. A terra na atual conjuntura, na atual situação, existe. Naquela época existia, hoje continua existindo. Claro que a gente vai dizer assim, vão se enfraquecendo porque cada vez que o homem vai crescendo moralmente, isso vai se modificando. Mas também, mas tão somente, sua vinculação com o mesmo. Paulo ensinou claramente a mesma coisa no primeiro capítulo de Colossenses e no sexto capítulo de Efésios, que o reino das trevas existem, não é um reino definitivo, não é eterno, tem uma durabilidade ligada à evolução do próprio homem, conforme o homem avançar, isso vai deixar de existir. Ficamos por aqui, semana que vem estaremos reunidos mais uma vez com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até lá, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus a visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação Paulo Guedes A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio